Valeu pela vitória. Na primeira parte a equipa sentiu algumas dificuldades. Sair a jogar, cometemos alguns erros que permitiram ao adversário ter situações de perigo. Mas na segunda parte ajustávamos e acho que vencemos com todo o mérito. Foi uma primeira parte um bocado ansiosa da minha equipa. Não se conseguiu desinibir, não conseguiu fazer aquilo que fez no jogo anterior. Isso é por ser um jogo em casa, ainda não tinha ganho em casa. No primeiro jogo empatámos. Acho que depois na segunda parte a equipa melhorou bastante. E com a entrada, com as alterações que fizemos, acho que a equipa cresceu e deu uma boa resposta. Agradecer o apoio. Vamos continuar a lutar pelos nossos objetivos. Para em maio podermos estar aqui a festejar todos juntos.